Sem problema, viu? Meu pai tava, se eu não me engano, acho que meu pai tava com 78 anos quando ele fez cirurgia de catarata. E eu amava andar com meu pai, andava abraçado com meu pai nas ruas. E o meu pai enxergava no final do quarteirão e falava, filho, você viu isso assim, assim, assim? Eu dava ajustada no óculos, olhava e falava, o que que assim, filho, como é que esse velho conseguiu ver? Aí o pai não vi. Aí quando eu tava chegando, eu falei, não acredito que você viu melhor que eu. Isso é um desaforo. Isso é um desaforo. Por quê? Porque tinha feito a cirurgia, corrigiu, ficou tudo bacana, ficou tudo novinho. A cirurgia, a gente não precisa ter medo, não. E as pessoas, assim, mais idosas. E outra coisa, a população tá envelhecendo. Então nós vamos ter cataratas, entendeu? Eu quero falar com a senhora daqui a pouquinho sobre a cirurgia pra miopia. Gente, eu tenho um pavor dos planos de saúde desse país, essa pouca vergonha, que só faz cirurgia quando você tá com a miopia, com fundo de garrafa, depois de 5 graus, dá vontade de mandar isso tudo pra caixa prévia, povo ignorante. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Estamos falando com quem? Com o Leandro. Leandro, de onde? De Tritava. Ô, Leandro, brigadão pela tua presença aqui no Linha Dura. Qual bairro? Aqui é o bairro de Juca Vila, ela cancela. Nossa, coisa boa. Conheço, conheço demais aí. Tem mais pessoas com você na sala, né? Isso, tem uma minha filha aqui. Abraço pra toda a tua família, Leandro. Obrigado pela tua participação. Quanto tem o problema pra doutora Jussara? Jussara, gostaria de fazer uma pergunta pra você sobre a catarata também. Em relação, porque minha esposa, ela tem, tipo, uma carninha, no caso, no olho. E como é que funciona esse tratamento da catarata? Ela tem que ir no médico, fazer acompanhamento pra ver se faz a cirurgia ou não. E eu gostaria de saber, porque eu pego, pego no pé dela sobre a respeito disso. Porque ela me pega e fala assim, ah, depois vai ver isso, depois vai ver isso. E eu gostaria que eu gostaria que você, com a doutora, falasse pra ela a importância dessa cirurgia e o tratamento. Porque a avó dela teve isso e até ficou cega por causa disso. Olha só. Certo. Leandro, boa tarde. Muito obrigada pela participação. E deixa eu te dizer uma coisa. Você é jovem, eu percebo, e a sua esposa também é jovem. Eu quero crer que o que você tá me referindo não é catarata. É porque a catarata tá lá no cristalino, tá interno, né? Exatamente. A catarata, ela não é difícil. Os casos de catarata em jovens são relacionados, são outras causas. Não é, entendeu? É trauma, tem outras causas. No caso da sua esposa, eu acredito que ela tem um piterígio. É aquela carminha que fica... Ela pode crescer? Ela vai crescendo de tamanho? Claro, claro. Ela vai crescendo e vai encobrindo a córnea e vai diminuindo a visão. Certo. Muitas das vezes ela adere, assim, firmemente na córnea e puxa e dá um astigmatismo alto, distorcendo e prejudicando a visão. Só resolve operando, não tem um medicamento que pode diminuir não? O que a gente pode passar às vezes é um colírio lubrificante, porque no caso dela, por exemplo, ela deve ter muita irritação. Noite mal dormida, fumaça, o sol quente demais, tudo isso às vezes irrita e fica bastante vermelho, entendeu? E dá um desconforto. É como se fosse um cisco dentro do olho. É desconfortável. E quando começa a incomodar demais, ou até antes, então, pra não evoluir, porque senão ela vai evoluindo e ela mancha, depois dá uma mancha. Então, geralmente, a recomendação é a cirurgia. A cirurgia. Então, no caso da sua esposa, eu quero crer, como eu estou dizendo, que é um pterígio. Não deve ser catarata. A catarata é a lente, é o cristalino, é dentro dos olhos. Você não vê. Às vezes, quando você consegue ver, já está bastante avançado e tal. Mas eu acho e quero crer sim que é o pterígio. Então, vale a dica pra você, viu, Leandro, pra tua esposa. Procura aí, tu e o Taba, teu médico oftalmologista, que já está te acompanhando no caso. Isso. Se ele recomendar pra você a cirurgia, viu, senhora Leandro? Faz a cirurgia, não tem uma não, porque o marido está aí angustiado, tá? E olha, você sabe quem é que manifesta aí esse tipo de preocupação? É quem ama, é quem tem apreço, é quem tem cuidado, é quem tem zelo por aquilo que recebeu de Deus como presente. Então, ó, esposa do Leandro, abraça esse homem, dá um beijão gotoso nele aí, tá? Porque esse homem é preocupado contigo. É verdade. Doutora Jussara, a minha última pergunta pra senhora. Eu te perguntei, a pressão do globo intraocular, ele gera dor de cabeça? Então, a pressão, eu te falei, o glaucoma, infelizmente, ele não dá, assim, sintoma. Ele, a gente descobre, a maioria dos casos, é dentro do exame, é no exame, dentro do consultório, entendeu? Mas existem alguns casos de glaucoma, assim, que você pode ter uma crise de um glaucoma agudo. Aí sim, a pressão vai, assim, a níveis altíssimos, nós chegamos até a 50 de pressão. Então, dá uma dor na caixa aqui, nessa região, nos ossos, a gente fala... É o que as pessoas pegam e falam assim, nossa, parece que o meu olho vai estufar, não é isso? Entendeu? Então, dá uma dor muito grande, mas isso aí já é um caso, assim, sabe? Mesmo raríssimo de ter uma crise aguda do glaucoma. O glaucoma, em si, o glaucoma crônico, simples, que é o que a maioria das pessoas tem, elas não têm sintoma, a maioria não tem sintoma. Infelizmente, infelizmente, eu digo. Porque se tivesse o sintoma mesmo da dor, entendeu? Elas procurariam e não perderiam, porque esse aumento da pressão, ele faz uma aperta, vamos dizer assim. Eu falando de um termo que vocês entendam melhor, o nervo óptico, e aí abaixa a pressão, sobe pressão, e ele vai trabalhando em cima do nervo óptico e vai destruindo o nervo óptico. É onde há perda de visão. Então, quem, por exemplo, as pessoas de cores mais escura, entendeu? Eles têm uma tendência maior a ter glaucoma. O meu, assim, a minha observação, o que eu sugiro que vocês façam, é ir ao oftalmologista, sabe? Todos nós precisamos passar pelo oftalmologista e conversar com ele e relatar, às vezes, alguma história na família, de algum familiar que perdeu a visão, levar isso para dentro do consultório, para que a gente possa, porque através dos exames e tudo, fazer a pesquisa e a prevenção e o cuidado. Se tiver a doença, trata a doença. Trata, porque você não vai perder a visão. Eu penso assim, é muito triste, né, gente? Sem dúvida. As pessoas, por descuido, entendeu? Perder um bem precioso, que é a visão. Sem dúvida alguma. A visão que vai te dar uma qualidade de vida melhor, entendeu? Que você consegue fazer seu trabalho, suas independências e tudo. Então, tá aí. Vamos procurar o oftalmologista. Fique à vontade. Nós temos o nosso consultório. E faço o convite a vocês. Mas nós temos muitos profissionais em Uberlândia. Sem dúvida alguma. E se você tem o seu profissional, o seu médico oftalmologista, vá até ele. Não fique muitos anos, não, sem visitar seu oftalmo. E eu espero te receber aqui mais vezes. Olha, nós precisamos falar, tá na moda, a questão aí da cirurgia nos olhos. Isso é um perigo tremendo, correto? Eu preciso falar contigo sobre a cirurgia de miopia. Ó prazer. E aí nós vamos fazer o seguinte, da próxima vez, você vai trazer pra mim aquele globo pra gente desmontar ele aqui todinho, pra gente dar uma aula pro pessoal que tá em casa. Claro, claro. Obrigado pela sua presença. Olha, muito obrigada pelo convite. Espero ter colaborado com vocês. Colaborou demais. Então, sempre à disposição pro que vocês precisarem. Eu quero apresentá-lo. Como é que é o nome dele? Doutor Maçã Matilda, Maçã. Por favor, vem cá, senhor. Eu quero te dar um abraço aqui, querido. Eu quero te dar um abraço. Ele é médico ortopedista. 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 E eu vou, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, eu vou oficializar um convite que eu vou fazer pra ele.